Música Eis, na perfeição da tua boca rubra Irá ser uma luz inspiradora deste meu poema Numa sinfonia despertar desejos Numa orquestração toda de beijos Nesses teus lábios há uma flor de amor esquecida Como que a dormir tornindo maravilha A exalar ao lindo sonho do meu coração O entorpecente da ilusão Deus nos lábios teus o encantamento e a bondade Láve o dom de Deus Pois a felicidade simbolizada Na expressão de um eterno dilema Dentro em minha alma alforçada Por teu amor abrirá-te já Láve o dom de Deus Láve o dom de Deus Tens nos lábios teus o encantamento e a bondade Láve o dom de Deus Láve o dom de Deus Pois a felicidade simbolizada Na expressão de um eterno dilema Dentro em minha alma alforçada Por teu amor abrirá-te já Láve o dom de Deus Láve o dom de Deus Láve o dom de Deus